O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, registrou recordes no número de queimadas para junho, na Amazônia e no Cerrado. A Amazônia teve 2.562 focos de calor, o maior número para o mês desde 2007. É o terceiro ano consecutivo de alta. Junho teve 11% mais incêndios que maio. Desde o início do governo de Jair Bolsonaro, houve aumento de focos para o mês. Em 2019, foram 1.800. Em 2020, pouco mais de 2.200. Em 2021, o número chegou a 2.300. A temporada seca e o desmatamento ilegal crescente na região fizeram aumentar as queimadas. O INPE revelou que a área sob alerta de destruição na Amazônia subiu durante o primeiro semestre de 2022 e é a maior em sete anos. Ao todo, foram 7.500 focos e 3.750 quilômetros quadrados devastados. O equivalente a cerca de duas cidades de São Paulo. O Cerrado também enfrenta o mesmo drama. O bioma teve 4.239 focos, o maior número para junho desde 2010. No acumulado do semestre, foram 11.000 queimadas, o que não acontecia desde 2010. Os recordes de incêndios e desmatamento já fizeram o Cerrado perder 50% da vegetação original. No mês passado, Bolsonaro decretou a proibição do uso do fogo em matas de todo o país até outubro. A determinação suspende as autorizações para as práticas agropecuárias. É necessário que se tenha uma ação primordial, em primeira instância, de fiscalização, de entender que existe uma ligação entre fogo e desmatamento, fogo e destruição. E, portanto, existe uma contaminação grande de ilegalidade.